3, 2, 1 Oi, tudo jóia? Da série Especiarias by Mr. Cats, a erva de hoje é o manjericão. Mr. Cats Receitas, cozinha na prática. Amo essa erva. Pra mim, essa erva é sagrada. O manjericão é a erva protetora dos italianos pra levar as crianças do óquio grande. Essa também é a erva sagrada dos italianos que usam o manjericão pra afastar os maus espíritos. Então, além de ser gostosa, ainda deixa a energia da sua casa incrível. Tenha manjericão em casa, hein? O manjericão é muito usada na culinária italiana. Bom, isso você já sabe, né? Lembra do pesto genovês? Mamma mia, um pesto genovês. Simplesmente amo. Por quê? Porque o manjericão traz vida pra esse pesto. Imagina, manjericão, pinholio, uau. Pra mim é perfeito. Amo essa erva. Essa erva, ela é alegria na minha boca. Um outro clássico é a pizza marguerita, né? Que você vai lá, coloca mozzarela ou tomate e folhas de manjericão. Pra finalizar e torna tudo isso muito mais incrível e muito mais intenso. A ficha técnica do manjericão. Bom, a natureza é morna, picante, de sabor e perfumes bem adocicados. Usos? Uma infinidade de usos, ó. Molho de tomate, carnes, peixes, massas, berinjelas, abobrinhas. No cogumelo fica maravilhoso. E no queijo? Até em sopa. Ah, mas sopa é quente. Manjericão é fresco. Vai por mim que combina. Orna. Pra aromatizar um azeite ou aquelas misturas balsâmicas também fica incrível. A parte de saúde. Ele tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias. Ela é utilizada inclusive pra curar os cirãs estomacais. Olha que incrível. Ajuda também no tratamento de insônia e ansiedade. Regula ciclos menstruais. Na medicina popular, o manjericão é usado pra dor de cabeça, irritabilidade, cansaço e resfriados. Sempre falo pra você. Usar ervas na comida, além de ser saudável, é delicioso. Uma verdadeira alquimia. Quer saber mais? Então vem comigo. Beijo, cara! Se inscreva no meu canal, Mr. Cats Receitas. Curta e compartilhe.